O maior compositor de samba do Brasil, o baiano Nelson Rufino, foi o homenageado do 21º Festival de Música da Rádio Educador FM. O evento, que aconteceu na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, reuniu artistas premiados e convidados e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, que destacou a importância do festival para a música baiana e para a cultura popular. Mantenha viva a chama dos festivais, para garantir a oportunidade. O festival é a chance que todos tenham o direito de poder se apresentar, de escrever sua arte, nesse caso aqui sua música. O Festival da Educadora FM, vinculado ao Instituto de Rádio Difusão da Bahia, o IDEB, teve 808 músicas inscritas, 50 finalistas e 8 vencedores, que receberam a premiação total de 200 mil reais. Além da premiação em dinheiro, que é muito importante para quem trabalha com arte e cultura, nós tocamos a música desses 50 artistas finalistas na programação da rádio. Antes de subir ao palco da Concha Acústica, ao lado das cantoras Roberta Saita e Teresa Cristina, Nelson Rufino falou da alegria de ser homenageado. Foi a homenagem mais bonita que eu já tive em minha vida, que bom que eu estou vivo, cara. Existe uma cultura de homenagem posta, mas depois que o cara morre, não foi um fino, compôs, não. Eu estou aqui em vida, sangrando ainda, 81 anos. Entre os oito artistas premiados, a melhor música instrumental, Nordeste e meu país, ficou com Tiago Marinho, que recebeu o troféu das mãos do governador. Feliz, ainda em êxtase, não é um processo tão simples, é um processo longo, que a gente se doa, se entrega. Música, para mim, é sentimento. Música, para mim, é sentimento.